Bom, nós estamos aqui agora no Projeto Pacutinga, ou melhor, aqui no Túlio, onde daqui a pouco o superintendente do INCRA, o Sr. Valdir Barranco, vai estar fazendo a entrega dos títulos tão esperados por os moradores, por os proprietários aqui das terras, que tanto esperam para esse momento feliz. Como a gente pode ver, a movimentação é muito grande. Várias pessoas, senhores, senhoras, crianças, todos que esperam para esse momento há muitos anos. É uma ansiedade que é o resumo de muitos anos de esperança, e que às vezes a esperança vai se esvaindo. Mas a nossa gestão é no sentido de fazer exatamente isso. Estamos aqui entregando hoje para o Colniza 1, e pretendemos intensificar as ações em todo o estado de Mato Grosso, em todo o município de Colniza, para que todos possam ter esse sentimento, que é de pegar o seu documento, de saber que a parcela é sua, de poder se organizar com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e ter acesso aos recursos do Governo Federal. Fico feliz de estar participando da entrega desse ECU, a população, os nossos moradores aqui do Colniza 1, dos proprietários do lote rurais, onde estão recebendo aqui esse documento do INCRA, tão esperado pela população, tão esperado pelo produtor rural, onde, a partir de hoje, ele vai se sentir mais tranquilo, vai para casa mais tranquilo, com a consciência leve de ter recebido um documento do INCRA, realmente um documento oficial do INCRA, aonde dá o direito de poder usar esse documento, lá no cartório, lá no Banco do Brasil, em qualquer outro banco que ele procurar, para poder fazer um financiamento. Então, essa é uma realidade da nossa região, do município de Colniza, que está mudando. Fico feliz da nossa administração, estar podendo participar aqui, junto com o INCRA, a entrega desse CCU a mais de 600, 700 pessoas, para poder, a população, poder registrar a sua propriedade, e aí sim, ficar mais tranquilo, junto com a sua família. Perfeito. Além dos recursos que vêm para aqui agora, para as pessoas que já têm o título definitivo, você foi falado também de mais mil títulos que estão previstos a ser vindo em prazo curto. Já tem mais ou menos uma data prevista? Quais são os assentamentos que vão estar recebendo os novos títulos? Ontem, nós participamos, junto com o governo do estado, do Mato Grosso, o deputado Carlos Bezerra, onde foi, em drag, lá, mais de 23 tratores agrícolas, tratores com grades, com carretinha, com a máquina para cortar o milho, cortar a cana, para poder fazer a silagem para o gado. E também com o Unisa foi contemplado. Nós ganhamos um para a associação da linha 32, lá na capa, onde também está valorizando o produtor rural. E conversamos com o governador, que ele está vindo aqui, dentro desses 10, 15 dias, está marcando para nós fazer um trabalho junto com o governo federal, que deve vir o ministro do MDA, para entregar mais de 800 títulos, títulos, ali, do projeto do Flito Miller, ali em Guariba, também, dando esse direito àqueles produtores lá, a poder ter um documento para poder registrar a sua propriedade e fazer financiamento para a sustentação da sua família. Perfeito. Além dos recursos que agora podem vir ao nosso município, as pessoas já têm o título definitivo das terras, nós sabemos também de mais 800 títulos que está previsto a vir. Também, o senhor fala também do recurso que foi conseguido, já foi conseguido um trator lá para a linha 32. Essa é uma das coisas que nós conseguimos, nesse pouco tempo de mandato que temos, à frente do município de Colniza, como prefeito, pedimos ao deputado Carlos Bezerra, nosso companheiro, que pudesse contribuir e fazer uma emenda para a linha 32 da capa, num trator. Nós recebemos esse trator ontem, junto com o deputado, junto com o governador, junto com o presidente da linha, lá, o Amarildo, um trator agrícola, traçado 105 HP, com carreta, com arado, com grade e também com a máquina para poder fazer a silagem para poder dar a ração para o gado. Então, é esse o trabalho que nós queremos fazer para o povo. É dar a oportunidade de buscar investimento para que o pequeno produtor também possa se sentir valorizado, dando a ele, sim, a estrutura para que ele possa produzir aqui na agricultura. E também o governo do estado vai estar entregando, dentro desses poucos dias, aqui em Colniza, mais de 800 títulos de terra, além do projeto Slitmiller, que é na região do Guariba, entregando para aquela população, beneficiando eles. Como também estará lançando a construção da ponte do rio Guariba também, aqui no município de Colniza. Então, como vocês podem ver, aos poucos, nós vamos conquistando e trazendo benefício para a população de Colniza, que tanto merece e precisa. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel e, com certeza, vamos fazer muito mais ainda para esses produtores aqui no nosso município de Colniza. Pois, então, agora com o seu João Batista Meideiro, que está com um sorriso imenso, né? Depois de muito tempo esperando, como está sendo a satisfação de estar recebendo esse título, seu João? Ah, é bom demais, né? Da época a gente está esperando e vai aqui, vai ali, corre atrás, você sabe o que é, né? Há quanto tempo você esperava por esse título? Ah, esse aqui está com mais de 10 anos. 10 anos. Agora você já pode recorrer atrás de um benefício melhor, pode correr atrás de um banco para um financiamento? Ah, sem dúvida, né? Agora a esperança melhorou mais, né? A gente estava muito desanimada aqui, né? Porque não tinha, o sítio não tinha conforto nenhum, já você não tinha documento, papel nenhum, né? Você nem podia falar que o sítio era seu, né? Hoje já pode falar, né? Já pode mostrar o documento? Assinado aqui. Está aqui na mão, está assinado o documento do seu João Batista, está aí. É isso aí. Um orgulho muito grande. Um orgulho muito grande, é bom demais, né? Esse dia hoje, para mim, está sendo um dia muito alegante, muito maravilhoso. Eu quero primeiro agradecer a Deus por esse momento, que é o momento que eu esperava. Eu não tinha desistido, eu esperava muito desse momento hoje, porque hoje nós estamos em um evento aqui, tratando de um grande trabalho que nós fizemos em parceria com o sindicato e os presidentes de associação. Onde o sindicato, eu, como a minha pessoa, José Luiz Mendes, fui muito criticado pelo trabalho que nós fizemos, que envolveu uma parte dos financeiros dos trabalhadores rurais, que contribuíram com R$ 80,00. Mas foi de ciência de cada um, todos eles sabiam que era nesse objetivo, porque a gente sabia que o INCRA não tinha um recurso na época para estar administrando aquele trabalho que foi feito de assistência técnica no município. E, graças a Deus, fizemos, foi realizado. E hoje o povo do Conisa 1 está muito maravilhado, que está recebendo aí o seu primeiro documento dessas áreas. Então, para mim, é um orgulho. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer os companheiros, os presidentes de associação, que fez parte dessa luta. E também agradecer aqueles que criticaram também, que não confiou no nosso trabalho, mas que, de agora para frente, eu tenho certeza que vai somar junto com nós, porque nosso compromisso é sério com o município de Conisa. Nós queremos ajudar o desenvolvimento social do município. E para nós ajudar, depende da ajuda de cada um. Muito obrigado a todos que estão aí ouvindo nós, que estamos aí participando desse grande evento. É um orgulho para nós, um orgulho para a Conisa. Quero parabenizar também o prefeito pela luta que ele tem, pelo apoio que ele me deu também para estar reivindicando esse grande evento que está aqui, porque se a gente não tivesse o apoio do poder público também, jamais poderia estar sendo feito, realizando esse grande evento aqui. Então, eu quero deixar aqui, agradecer aos vereadores também, que esteve aqui presente, que nos deu força também. Quero deixar um agradecimento especial a todos que estão aqui presentes, à imprensa, a todos vocês que fazem parte desse desenvolvimento de Conisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto